Não se desespere diante de uma notícia de morte, porque Deus é a vida e a última palavra vem dele. Eu não sei qual notícia que você recebeu hoje, eu não sei quantas notícias você recebeu hoje. Talvez uma notícia de morte, de tragédia, uma palavra que veio com a intenção de gerar dor e sofrimento. Talvez o cálice que você está tomando hoje é um cálice de amargura, é um cálice de depressão, de tristeza. Talvez as notícias que chegaram para você por essa semana foram notícias de dor, notícias difíceis, notícias de morte. Quando você olha para o seu cenário, para as coisas que estão acontecendo, você só enxerga dor, sofrimento e não há expectativa de algo melhorar. Descanse teu coração, acalma tua alma. Por quê? Porque o teu Deus é vida e a última palavra vem dele. E glória a Deus que a última palavra vem dele. Porque tudo que passa no caminho de Jesus, ainda que esteja morto, ele tem o poder de ressuscitar. Lembra do filho da viúva de Naim, que quando Jesus passou pelo caminho, viu aquele funeral acontecendo e ressuscitou a criança. Lembra quando Jesus ressuscitou Lázaro e tantos outros episódios de milagres que Jesus realizou? Porque tudo que chega ao encontro de Jesus, ele tem poder de fazer milagre, de transformar uma situação de tragédia em uma situação de vida. Então a última palavra não é da má notícia que você recebeu. Não é da notícia de morte que você recebeu. A última palavra, ela vem do Senhor. O rei.